Agora aqui, todos podem ver, isso aqui é um processo de criação, a primeira coisa a fazer é desenvolver a arte do cliente CorelDRAW, que daqui vai se transformar em uma arte final para fazer umas telas, isso aqui do meu parceiro Lequinha, que está de Samba Rock, o baile que ele vai fazer agora, se ela dança ou dança é o nome do baile, ela no Icaraí, lá o Scotch vai estralar, então a gente fez isso aqui agora, vou transformar isso aqui em arte final para fazer uma tela, depois da tela vamos estampar, aqui eu coloco, eu estico o tecido na mesa e venho marcando com a modelagem, essa é uma modelagem tamanho GG, a gente coloca ela, risca todas elas e aqui eu sei quantas peças eu saio em uma única passada que a gente chama de folha, na folha eu tiro tantas peças, essas peças aqui vai ser feita para o estado de Samba Rock do meu parceiro Lequinha, já tirei a quantidade ali de M e G, agora vou tirar P e GG, então depois desse processo que eu marcar toda, eu recolho a primeira folha e coloco aí embaixo que eu já sei quantas saem no tamanho e aí fica muito mais fácil de cortar, pronto, agora já marquei toda a mesa, vou recolher esse, coloco uma é 2790, vou com recolhimento para o detalhe, acolhimento de mistura, e também aí sim, Obrigado.